Boa noite, meus amores. Eu vou esperar o povo de Deus chegar aqui, viu? Pra gente começar aqui essa live, tá? Esperar o povo chegar. Eita, glória. Deus abençoe a todos vocês que estão chegando aqui. O outro celular tá no carregador. Pai de Senhor, meus amores. Chegamos agora do nosso ministério, do nosso projeto, tá? Da nossa ação social. Deixa eu conectar aqui na página do Facebook, tá? Que eu falo com vocês ao mesmo tempo. E aí E aí Paz, amores da minha vida Peraí que eu consegui Ah, mas eu sou lerda Desses negócios de internet, meu Deus Ó, gente Sem mexer nessas coisas assim Ah Ao vivo é assim mesmo É bom que vocês vêm chegando aí agora Boa noite, meus amores Obrigada pelo carinho, viu Luciano José Luciana Diego entrou aqui agora Érica Deus abençoe as vossas vidas poderosamente, viu Eu estou conectado aqui também na minha página do Facebook Amém O Instagram está dando um problema Em postar vídeos, tá? Eu não estou conseguindo postar alguns vídeos aqui Fico horas tentando Alguns vão, outros não Mas deixa lá Amém Estamos aqui na página do Facebook E também aqui no Instagram Gente, ó Vocês que precisam de vídeos diários Para estar aí recebendo uma palavra Eline, Deus abençoe Cheiro Para poder estar aí recebendo uma palavra E sempre oração Me adicionem Se inscrevam lá no meu canal do YouTube Onde lá eu posto vídeos diários, tá? Tanto eu quanto manhã Que manhã também prega lá, tá bom? Lá a gente consegue fazer vídeos todos os dias Posso estar sem dor de cabeça Lives também, tá? Quem sentir de Deus a gente está abençoando o Manasés Eu vim aqui exatamente para isso Para pedir Porque hoje nós já entregamos todas as cestas básicas Que estavam no carro Tem vídeo aí que eu acabei de postar no Instagram Acabei de postar lá no YouTube E vou postar também aqui na página E também no meu Facebook, tá? Vou postar em toda a minha igreja virtual Em todo o meu ministério virtual, tá? O nosso projeto Como sempre eu faço para estar Dando satisfações a vocês, tá bom? Por favor Estamos aqui Para poder pedir mais cestas básicas Precisamos de mais cestas básicas E mais ovos Para poder dar As pessoas de rua, tá? Que ficam vendendo ali paçoquita Ficam no semáforo Os franelinhas O povo aí que está precisando de comida Nós estamos precisando Na porta de banco Na porta do banco Eu postei vídeos aí, tá? Gente, ó Me sigam em todas as redes sociais Porque nós postamos o Manasés Em todas as nossas redes sociais E a gente veio aqui para poder postar Já postei em tudo Falta só no Face, na página Eu vou postar daqui a pouco Nós chegamos agora do projeto Estou toda descabelada Mas é normal, tá? Chegamos agora do projeto Antônia, Deus te abençoe Vocês que estão mandando aqui Selos no Instagram E estrelas aqui na minha página Eu vou anotar o nome de vocês No final da live Para poder botar no nosso caderno de oração Porque é uma forma que nós temos De agradecer os selos aqui no Instagram E as estrelas aqui da página, tá? E, por favor, nós estamos aqui Para poder pedir mais cestas básicas Precisamos de mais cestas básicas A cesta está R$60 e poucos R$62, tá bom? Não, a outra é de R$55 A outra é R$51, mas é pequena, véia A outra é pequena A gente está querendo aí Comprar mais cestas básicas Tem cesta de R$51, mas é pequena Não tem nada que preste É, a qualidade não é boa A gente está querendo mais cestas básicas A cesta está R$61 e pouco E os ovos estão quanto, mãe? Abaixou? Não, os ovos estão R$18 R$18, é E os ovos estão... Deixa eu pegar aqui para vocês verem, ó Os ovos estão R$18, tá? Sobrou esse ovo Porque a gente comprou um ovo a mais É mole? Mas amém Uma placa a mais Nilza, Deus abençoe a sua vida, princesa Deixa eu falar para vocês Nós estamos precisando de mais cestas básicas E nós estamos precisando também de mais ovos A cesta básica está R$61, vamos botar R$62 R$62 R$62, e os ovos estão quanto? Preciso falar agora? R$18 R$18 Nós estamos precisando de mais ovos e mais cestas básicas Eu acabei de postar um vídeo aí Entregando as cestas básicas Inclusive em um dos meninos do semáforo Eles pediram uma latinha de sardinha a mais, tá? Nós demos cesta básica a ele e ovos E eles pediram uma latinha de sardinha Cada um Nós demos aos dois no semáforo E cada um pediu uma latinha de sardinha Para eles comerem amanhã Na semana santa deles Mas latinha de sardinha Eu não profetizo não Eu profetizo peixe Então nós estamos precisando Em nome de Jesus De mais cestas básicas De mais ovos Tem peixe barato Tem peixe barato no mercado A gente já olhou os peixes mais em conta Então por favor Deixe Deus usar a sua vida Semê nesse ministério Semê nessa obra Ajude esse projeto Que vocês sabem e acompanham Não é de agora Só temos meia década E vai fazer Com esse Manassés Com esse ministério Edificando vidas Pregando o evangelho todos os dias Orando todos os dias Entregando marmitex Entregando cesta básica Proteínas Então por favor Eu já deixei aqui O Pix do Manassés Estampado no meu Instagram E também aqui No meu Facebook Na minha página do Facebook O meu Pix do Manassés É o meu número de celular 719-9308-4852 Nós estamos precisando De mais cestas básicas De mais ovos E também em nome de Jesus Cristo Nazaré Nós estamos querendo pegar Os peixinhos mais em conta Pra poder entregar Pros meninos Que nos pediram Uma lata de sardinha Eles pediram Uma lata de sardinha Eu postei o vídeo aí Mas não Eu profetizo Da peste pra eles Em nome de Jesus Que o Manassés é isso Dá do bom e do melhor Porque Jesus dá Do bom e do melhor Ao teu povo Amém Deus é o Deus do ouro e da prata Tá bom Então deixe Deus usar A vida de vocês Em nome de Jesus Nós abençoamos Várias famílias hoje Estamos cansadas Tá Postamos aí no Instagram Vamos postar em tudo No Youtube já tá postado Vamos postar no Facebook Na página Diga aqui pra prestar atenção Que a senhoria Que tava no banco Diz que só tinha sal No casa Vou falar Peraí É Nós também Abençoamos famílias Com crianças Nós queremos levar Também um leitinho Um biscoitinho Pras crianças Então gente Iogurte Tem iogurte de 4 reais Hoje nós temos Hoje nós temos 12 iogurte Um de morango E um de ameixa Pra uma criança E uma caixa de chocolate Que tava 9 reais Da garoto Tava 9 reais aqui No Big Bom Preço Então nós estamos precisando Sim Nós alimentamos famílias Com cestas básicas Com placa de ovos Com proteína Tá bom Nós estamos precisando Leite Iogurte Porque tem crianças Nessas famílias E a cesta básica Não inclui leite Leite líquido Não inclui iogurte Então a gente gosta De dar umas coisinhas A mais Pra poder Abençoar a vida deles Tá A gente faz Como se fosse pra gente Então abençoe Teve um Um Dois franelinhas Do semáforo Que disseram Ô pastora Me dá uma Eu filmei tá Eles pedindo Me dá uma Uma lata de sardinha Eu falei não Vou lhe dar peixe Em nome de Jesus Porque o nosso Deus É desses Amém Então em nome de Jesus Ajude esta obra Ajude este projeto Ajude este ministério Nós Não pedimos todos os dias Nós só pedimos Quando a gente Tá precisando De cestas básicas De comida Pro povo Então ajude essa obra Nós vamos postar Tudo aqui Tudo como Todas as vezes A gente faz Tá bom Essa é a placa Da nossa igreja Esse é o nosso ministério Essa é a nossa ONG Esse é o nosso projeto Esse é o nosso ministério Essa é a nossa vida Servir a Jesus E ajudar Aos pobres Necessitados Apregoando A palavra de Jesus Em tudo que é lugar E dando também Comida para eles Comerem Amém Vem cá Vem cá Eu estou De camisola Tá de camisola Mas eu cubro você Venha Não 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 Ah então não vou falar não É só você que sabe contar Então é isso meus amores Por favor Ajudem essa obra No nome de Jesus Tá A senhora do Banco do Brasil Ela falou no vídeo Eu fiz questão de postar Ela disse Pastor eu estava precisando Mesmo de uma cesta básica Porque na casa dela Só tinha malmente um sal Para poder Ela comer E hoje Deus entrou com providência Ela nem esperava Irmãos Pastor A Deus vai multiplicar Esses peixes Mulher É mulher que pregou isso aqui Eu creio Viu Que Deus vai multiplicar Esses peixes aí Eu creio nisso As cestas básicas foram dadas Só que nós precisamos De mais cestas básicas Para a gente deixar no carro Para quando a gente Passar pelos lugares A gente já Pegar o povo Abraçar Orar Falar de Jesus E já empurrar As cestas básicas Com a proteína para eles Então nos ajude A cesta básica Tá 62 O ovo tá 18 E tem peixe barato Na promoção Então nos ajude Que a gente vai estar comprando tudo Para estar apostando para vocês Por favor Ajude essa obra Nós queremos também Comprar alguns bombonzinhos Caixa de bombom Para dar As famílias Que vão receber As cestas básicas Porque tem crianças E é bom que elas comam Um chocolatezinho A caixa de bombom Tá 9 reais Tá Da garoto Da garoto Tá 9 reais A caixa de bombom Com vários chocolates misturados Então ajude esta obra Em nome de Jesus Tá Os franelinhas Também disseram que Não Eles disseram que Um tinha perguntado Horas antes O que é que eles iam comer Amanhã Nem sequer ele gostou Não foi legal Muito educado Tinham dois franelinhas Tá Um já me conhece Das antigas Que eu sempre abençoo A vida dele Com marmitex e cesta básica É Das antigas A gente sempre dá essa força A família dele E ele disse Que estava conversando Com um amigo dele E o amigo dele Falou Pô velho Eu não sei o que é Que eu vou comer hoje Piorou amanhã né Semana Santa Eu queria tanto peixinho Aí Disse que ele disse Mas Deus vai prover rapaz Relaxa Disse que assim que eles Calaram a boca A gente parou o carro Quando eles viram Meu carro vermelhinho Eles já me conhecem Aí vieram correndo Pra cima de mim Aí a gente pegou Deu e entregou As cestas básicas pra eles Tá tudo aí Filmado Postado Aí ele disse Que acabou de falar com outro Que não tinham o que comer Pra hoje Nem pra amanhã Estou tão longe Estou em Portugal Como posso ajudar Eu tenho Paypal Tenho Pix E tenho conta do Banco do Brasil Meu amor Tá bom? Cadê você? Os comentários estão sumindo Eu vou fazer assim Eu vou estar encerrando essa live Daqui a pouco Eu tenho um Paypal Que é super fácil Pra pessoas do exterior Mandar suas ofertas E seus dízimos Tem o Banco do Brasil Também Que é super fácil Pra pessoas do exterior Também mandarem suas Suas ofertas e dízimos E tenho também um Pix Que pra algumas pessoas É fácil Mas pra pessoas de fora Já dificulta Então você que tá aí Fora do país E quer ajudar essa obra Por favor Eu tenho o Paypal Que é o meu e-mail Filha do Rei Arroba gmail 181117 Arroba gmail.com Eu vou estar postando tudo Eu vou encerrar essa live E eu vou estar postando O vídeo deles pedindo aqui Foi lindo irmãos Foi muito lindo Como todos os dias E eu tô muito mais Do que feliz Porque quando eu dou Alimento pra eles Eu fico regozijada Então por favor Vocês que são de fora Do país E também do Brasil Aqui tem médicos Que me acompanham Aqui tem empresários Aqui tem doutores Que são inclusive Amigos meus Eu peço a vocês Irmãos Que me ajudem Nesta obra Aqui a gente dá Satisfação de tudo Aqui a gente posta Tudo pra vocês Vocês conhecem O meu ministério Vai fazer meia década Que o projeto Tá aí ó Do nosso ministério Tá aí rolando Então ajude Esta obra Ajude Esse ministério E contribuam Sem dó Nem piedade Porque quanto mais Vocês fizerem Mais a gente consegue Abençoar Ainda mais Há pessoas Eles pediram Uma latinha de sardinha Não Não vou dar Uma latinha de sardinha Eu vou dar peixe Pra eles Em nome de Jesus Deus vai prover E vai levantar vocês Pessoas tocadas Aqui pra nos ajudar Então nos ajude No nome de Jesus A pastora Tá aqui todos os dias Cultuando nas ruas Ajudando o povo Levando a palavra Orando pelo povo Ensinando a eles E dando o que comer O que vestir E o que calçar Então nos ajude Eu tô postando tudo aí Tá tudo postado Nas redes sociais No feed E também nos stories Eu vou começar a postar Daqui a pouco Você que é de fora do país Que quer ajudar E você que também É do Brasil Preste bem atenção Eu vou encerrar Essa live E eu vou postar Um vídeo aqui agora Pedindo e mostrando eles A obra hoje Que a gente entregou E eles fazendo Um apelo Querendo mais Então por favor Eu vou tá deixando Todas as minhas contas Aqui As contas de manhinha E o nosso Paypal Tá bom Não é difícil Fora do país Não é difícil fazer Pra quem tá fora do país Tem o Conta No Banco do Brasil Que é de manhinha E minha é minha e dela E tem o Paypal O Paypal é super fácil Só é você botar lá Meu e-mail E chega direto aqui A notificação Com o seu nome Completo com tudo Tá Outra coisa Uma forma de agradecimento Que nós temos Para agradecer Os dizimistas E ofertantes Desta obra É estar colocando O nome de vocês Nos nossos cadernos de oração Então quem manda estrelas Aqui na página Quem manda selos Aqui no Instagram Quem manda pix aqui pra nós E faz o Paypal O Banco do Brasil Mandando lá Aparece o nome de vocês Nós anotamos O nome e o sobrenome E colocamos No nosso caderno de oração E nós temos Algumas botijas de azeites Para dizimistas E ofertantes Desta obra Aonde nós Pegamos o nome de vocês E derramamos No azeite É uma forma Que nós temos De agradecer Aonde todos os dias Nós estamos orando Por essas botijas Na madrugada Amém Essa é a nossa forma De agradecer Tá bom Pessoas que estão Querendo ajudar aqui Por favor Em nome de Jesus O meu pix Eu vou deixar aqui Amanhã tem que sair cedo O meu Paypal Eu vou deixar aqui E a conta do banco De manhinha Que é minha também O que é meu É dela O que é dela É meu Aqui a gente é uma carne só Tá bom Então assim Tamo junto na obra Então eu vou desligar Essa live Ok amor E eu vou estar postando O vídeo da obra Vai demorar um pouquinho Para poder baixar Mas em todas as minhas Redes sociais Tem todas as contas Não tem como dar desculpa Em dizer Pastora Eu não ajudei Porque eu não achei O Paypal Eu não ajudei Porque eu não achei O Pix Pastora Eu não ajudei Porque eu não achei A conta Não tem como irmãos Eu vou postar tudo Aí Nos stories E no feed Então quem quer ajudar Ajude Porque o Senhor Vai fazer Cem vezes mais Na tua vida E tudo que nós tivermos Fazendo aqui na obra Nós postaremos Como a esses anos Todos Nós postamos Para poder dar Satisfações Aos dizimistas E ofertantes Desta obra É mais que nossa Obrigação Nós já queremos recolher Essas ofertas Agora Porque amanhã De manhã cedo Nós já vamos Atrás Dos peixinhos Dos ovos E das cestas básicas Onde tiver tudo Mais baratinho A gente vai Pegar Vai postar Vai postar Tudo pra vocês Com valor e tudo E vai postar Vai postar Os valores Confirmando valores Vai postar Comprando Vai postar Entregando Tá bom Amados Deus Deus abençoe A vida De vocês Patrícia botou Vai trabalhar Safada Eu trabalho Amor Pra Jesus Viu Eu faço o que Muita gente não faz Que coisa feia Mulher Que amargura Seja assim não Mulher Que coisa feia Safada Pilantra Falando isso Com a mulher de Deus Faça não Mãe Pra você não pagar Preço Tchuca Viu Não se mexe Com crente de oração Não Mulher Você pode perecer E não saber o motivo E é Jesus lhe pegando Você tá mexendo Com mulher Que tem vida No altar Mulher Viu Que faz o trabalho De Jesus aqui na terra Que busca santidade Que busca imitar Jesus aqui nessa terra Que tem comunhão De forma terrível Com Jeová Faça isso não Pra você não perecer Safada E pilantra É você E não eu Viu meus amores Deus abençoe As vossas vidas Se toda safada E pilantra Fizesse o que eu faço O mundo estaria Bem melhor De tanta safadeza A safadeza Seria bem gostosa E a pilantragem Também Que venham existir Então mais pilantragem Mais safadeza Como eu Viu Safada e pilantra É você Deus abençoe As vossas vidas Gente Em nome de Jesus Postei nos comentários E fixei E fixei Todas as nossas contas Inclusive meu paypal Para pessoas de fora Que querem nos ajudar Amo cada um de vocês E que Deus Vos abençoe Vos abençoe Peguem nas nossas mãos Façam suas ofertas Ainda hoje Amores Porque nós estaremos Arrecadando até amanhã Mas logo cedo A gente já quer Comprar logo isso Eu vou estar apostando Valores de tudo Para vocês Vamos estar apostando Comprando E entregando Amém Helena Deus abençoe A vida de cada um de vocês Amém Eu vou encerrar Essa live Amores Porque 22 horas Nós vamos fazer Um culto no lar Tá Tem uma irmã Em Cristo Jesus Uma ovelha nossa Que ela pediu oração O filho dela Sofre Ele é sempre Possesso de espíritos Malignos E ela está em depressão Essa irmã Não aguenta mais A situação Porque quando o espírito Manifesta nesse rapaz No filho dela Que é novo Ele é adolescente Ele quebra tudo em casa Bate nela E nós vamos fazer Um culto no lar Hoje Dez horas da noite Daqui a uma hora Eu só vou só tomar um banho Orar Nos consagrar Nos ungir E fazer o culto No lar dessa irmã Dez horas Tá Estejam orando por nós Em nome de Jesus Que Deus abençoe As vossas vidas Orem por nós Porque essa obra Não é fácil não Viu Amo muito vocês Que Deus vos abençoe Vos abençoe Deixa eu encerrar aqui Deixa eu postar o vídeo Eu vou encerrar aqui Também no Instagram Pera aí Gente Vocês aqui do Instagram Vocês seguem minha página Sigam minha página A Yala Pavia Eu tenho também Facebook A Yala Pavia E canal do Youtube Amém Deixe Deus usar A vida de cada um De vocês Quanto vocês puderem Façam Porque já é uma ajuda Muito grande A cesta básica Tá 62 Os ovos Estão 18 Desculpa Eu tô arrotando muito Mas é porque eu bebi Um copo de água De vez Os ovos A placa com 30 ovos Tá 18 reais Tem ovos De 25,90 Tá caríssimo A gente achou de 18 Na promoção Marronzinho Que é o mais forte 18 reais Tá bom 30 ovos 18 reais E a cesta básica Tá 62 Tá caríssimo No bom preço A gente compra no açaí O branco É Tá caríssimo No bom preço A gente compra no açaí 18 reais A placa com 30 ovos 62 reais A cesta básica E nós temos também Nós queremos dar também uns peixinhos Temos pacotinho de peixe bem conta Tá 20 reais 18 reais o saquinho Tinha tilápia de 23 reais Um saco cheio desse tamanho assim De tilápia Nossa gente Da Ceara da Aurora Os melhores 23 reais Então o que é 23 reais Os meninos pediram Uma latinha de sardinha Nós profetizamos Que nós vamos dar Saco de peixe deles Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ah E chocolate Ovo de páscoa Tá caríssimo Caríssimo Nós estamos querendo Tudo 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 pra vocês Os meninos e meus detalhes Amamos vocês Amamos vocês E a parte do Senhor Vejam todas as minhas redes sociais Tem toda a obra postada Nas redes sociais De ontem Até hoje Todas as cestas básicas Foram dadas Pra glória do Senhor Foram cestas básicas No fundo do carro E na frente do carro Como eu postei Foto e vídeo E já foram todas dadas Precisamos de mais Em nome de Jesus Amém Deus abençoe Amo vocês Deus abençoe